passando aí para vocês esse esse bote né que na verdade é uma pool né que você vai usar aí na uniswap tá aí disponível no telegram eu entrei agora vi algumas pessoas que entraram e comprovaram né pagamento mas como eu faço sempre pra vocês aqui né eu não gosto de investir pegar minha moeda e colocar então o que acontece quando você entra aí você entra nesse nessa pool da uniswap você já ganha um tron tá e esse um tron você já pode reinvestir tá embaixo o reinveste tá que a gente vai fazer mas vocês vão entrar aqui vou apertar o start aí você vai ganhar um bônus de um tron certo que é o bônus de boa vinda então você chega aqui e aí você vai se juntar esse canal de pagamentos que é onde a gente vai conferindo né estão sendo feitos e aí você vai clicar em join tá vai dizer que vocês já se juntaram aí eles vêm né e vão falando sobre a questão né das puls que tem que é que eu entrei nessa primeira da defy né prime pool que é o investimento mínimo de um tron ela vai de um a 300 tron então aí a cada dia você vai ganhando você vai reinvestindo isso aí eu achei legal porque a gente se você quiser colocar mais você coloca mas aí é por conta e risco eu prefiro sempre usar o que a plataforma tá dando tá então fez isso aí recebeu eles deram essa explicação eu apertei lá o reinveste ok quando reinvestiu aí apareceu aí já que já tá na uniswap pool e os rendimentos são de 120 por cento né de retornos de um dia que fica lá tá 5 por cento cada hora o mínimo de investimento de um tron e o máximo de 300 eles já colocam aqui as perguntam quanto que você quer reinvestir eu botei um já vem baixo ali para você explicar essa aplicar em um tá e aí começa aqui ele já diz o pagamento cinco por cento né a cada uma hora e investimento de um retorno 1.2 estão amanhã eu já vou mostrar pra vocês se deu tudo certinho tá diz que as withdrawals também não tem taxa então também bem interessante isso né achei bem legal a gente pode fazer e realmente está até o aplicativo da uniswap nós colocam lá para você pode conferir e tal então interessante a gente entrar e aproveitar isso aí agora pedi meu referal que é o que eu tô passando aqui pra vocês tá esse essa pool começou agora dia 14 tá então tá nova né tá pagando por isso o pessoal tá entrando e assim aqui o povo ainda não não falou não lançou peguei essa pulco pessoal lá de dubai então tá bem interessante para gente começar a entrar e pegar tá tem outros pontos também se vocês quiserem eu coloco a posta aqui para vocês tá e aí você colocando aí os amigos para você ganha também alguma coisa tá é chamando os seus amigos passando seu código de referido aí né o link para eles entrarem você também ganha um percentualzinho aí já vai ajudando tá bom fica a dica rápida aí vou postar aqui no telegram acompanhe que eu vou botando várias coisas aí para vocês